Você começa a entender o comportamento de compra dele, então perceba que ponto você pode fazer com que ele gaste mais. Então vamos lá, se todo mundo leva pra banho, todo mundo que traz aqui o cachorro pra banho, provavelmente ele teria interesse numa escovação de dente do cachorro, não teria? Você oferece escovação de dente pro seu cliente? Você oferece uma tosa higiênica com frequência? Sabe por quê? A tosa higiênica, principalmente em cães de subpelo, que elas tem que ser feitas com tesoura e não pode ser feita a máquina de maneira alguma, a tosa higiênica na tesoura dura muito menos. Porque a máquina vai e passa bem rente até ele. A tesoura a gente vai cortar o que dá, então logo dentro de 15 dias já vai estar na hora de fazer de novo. Só que, se você deixar na mão do cliente, provavelmente ele só vai lembrar de pedir a tosa higiênica a hora que já tá cheio de cocô grudado no bumbum do cachorro, a hora que já tá num estado assim muito visível. Se você faz todo esse controle, e claro, você vai explicar isso pro seu cliente, olha, já tá na hora de fazer de novo, já dá pra fazer, vamos manter, pra que mantenha sempre limpinho, baixinho. Dependendo do comportamento do seu cliente, ele vai se interessar por isso. Só que se você não fizer esse controle, se você não fizer essa estratégia, você só vai depender do cliente pedir alguma coisa. Enquanto você pode simplesmente criar ações aí dentro pra você vender mais, aumentar o seu tic-tac. Então, escovação de dente, tosa higiênica com uma frequência maior, hidratação, banho tonalizante, desembolo, processo de retirada de pelos mortos. Quando a gente tá falando de, dentro do nosso banho de tosa, a gente tem uma série de serviços aí que a gente pode oferecer junto. Ou seja, essa primeira estratégia que eu tô compartilhando com vocês, é vocês entenderem o comportamento aqui de compra. Tipo, qual que é o serviço que eu mais vendo? Qual que é o produto que eu mais vendo? O serviço que eu mais vendo é banho. Então, se você vende mais banho, que provavelmente acontece isso muito dentro do pet shop, quais são os serviços complementares que você vai oferecer a mais pro seu cliente? E que estratégia você vai fazer pra oferecer? Porque as pessoas ficam esperando o cliente pedir. Se você não tem estratégia dentro do seu negócio, se você não tem processo, faça!